Oie! Gente, tem que ter muita coragem pra começar um vlog assim, né? Todo descabelado, todo cagado, de pijama ainda Mas seguinte, hoje nós vamos pra São Paulo Porque tem algumas coisas pra resolver lá essa semana Então, vamos começar a fazer vlog Vai ser o que? Vlog todos os dias Então o que eu vou fazer agora? Vou começar a arrumar minha mala Porque todas as vezes que eu vou pra São Paulo tem que arrumar a mala Gente, é um saco isso Então eu resolvi dessa vez mostrar um pouquinho pra vocês De como é essa arrumação de mala semanal Entendeu? Minha mala semanal Então vem comigo que vamos escolher as roupinhas Essas são as coisas que eu vou levar O que eu tenho? Amanhã a gente vai produzir o dia todo Talvez tenha soda preta azul Que eu tô conversando Marcelinho que ele tá querendo Essa é a sua E aí na quinta-feira é feriado em São Paulo Então acho que a gente não vai fazer nada E na sexta-feira eu vou no retrô fazer meu hair Fazer meu cabelinho Então é isso que eu tenho Acho que mais nada A gente volta sábado, má! Então eu tenho que levar um look a mais Porque provavelmente ele vai ficar com preguiça Se a gente só volte no domingo Então... E vou ter que levar o foco da câmera também Que não quer me focar Bom, então é isso Quer acompanhar tudo que eu levo? Tudo como funciona o negócio? Vem comigo Pelo menos eu consegui recuperar minha mala Pequena que tava caderno Minha amiga Ela trouxe o sinal de semana Então eu vou levar uma malinha pequena E eu aproveitei também esses dias off aqui Pra dar uma organizada nisso aqui Que tava uma zona Ainda não tá do jeito que eu quero, gente Por quê? Nessas partes, por exemplo, aqui ó Camisa, né? Aqui teoricamente era pra ser só de camisa Mas camisa mesmo tá daqui pra lá Porque aqui é tudo roupa de frio Que não cabe ali, obviamente, né? Aqui ó Aqui são os casacos Então não tá cabendo Calça Também não tá cabendo Olha como é que tá isso aqui Né? Aí eu vou tirar uma Sai 32 calças Short Tá tudo assim, ó De dois em dois Então Tá complicado Aí que eu quero fazer Eu quero Destruir aquele banheiro ali E aumentar o closet pra lá Entendeu? Não é um super espaço Isso aqui virou um banheiro de bagunça Ninguém usa esse banheiro Né? Então a minha intenção é Tirar tudo aqui Os azulejos e tal E estender o closet pra cá E aqui fica a parte de inverno e tal Mas vamos ao que interessa, né? Tô com ventilador aqui na minha cara Desculpa se estiver fazendo barulho Mas é que o calor tá o quê? Tá o demônio, né? Tá muito quente E vamos lá Deixa eu começar a separar o que eu vou levar Ha! Agora vocês estão dentro do meu negócio de camiseta E aí, gente? Não sei o que eu quero Real, oficial Ah, vou levar essa aqui que eu não usei ainda Só esses Né, amores? Homenagem à vala ducha Então vou levar esta Qual mais? Qual mais? Ah, vou levar a do FedEx Que eu posso usar Pra ir no retrô Ah, vou levar uma preta básica Ai, Deus Como é ruim, né? A gente fica nessa Do engorda, emagrece Engorda, emagrece Engorda, emagrece Então, ó Pretinha básica Pensar em alguma... Ah, essa do Tigre Que fica boa Uma mala simples, né? Só preto Porque só preto emagrece E aí, não sei se vai que eu levo alguma coisinha de corzinha Peraí, deixa eu olhar Pelo menos uma coisinha, né? Pra dar um up Ó, peguei uma camisa jeans também Que daí eu posso fazer uma graça Amarrar na cintura Pra fazer um lookzinho diferente Então, vamos levar essa camisa jeans E deixa eu escolher alguma coisa aqui Com um pouquinho de cor, né? Porque daí, gente Não fica tão básico assim também Agora, tô de sapato Eu vou levar um tênis Que vai comigo, no meu pé Preciso dar uma limpada Nesse meu sapato, gente Porque não tá fácil Hum, gosto E vou levar um outro para... Resolvido Peguei meu vanjãozinha Que vai com tudo É pretinho, com cinza E é confortável Então, vão esses dois tênis Pra São Paulo Agora o Marcelinho veio aqui Me apressar Falar que a gente vai agora Então eu tenho que correr, tá, gente? Vou separar a maquiagem Roupa já foi tudo Marcelinho tá vendo o vídeo Do André Pio ali Falando sobre o drone novo Da Magic Pro Que eu já quero Nem vi a resenha ainda Acabei de começar a ver o vídeo Já quero E vou separar as maquiagens Então É, amores, não deu tempo nem de raciocinar muito Porque esse aqui ficou com a macaca e falou Vamos, 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 vamos E já estamos quase chegando Estamos na marginal É... Vamos passar a comprar alguma coisinha de comida Vamos no Oba Comprar salada Só salada Tá, eu compro mandioquinho então É, só salada Vamos fazer Mandioquinho e frango Detox Durante esses dias Demorou O trânsito do capeta Do capetão E vai cair um torói A gente aqui na marginal ainda Sim, e se começar a chover Quem é de São Paulo sabe Parece que o pessoal não sabe mais dirigir Apertar o botãozinho aqui E virar uma lancha Porque aí alaga tudo Alaga tudo Ai, ninguém merece, gente Sério São Paulo tá O caos O caos Eu acho que eles deviam rever o rodízio E colocar, tipo, dois Quatro placas por dia Pra ver se melhora Porque não tá fácil É Isso que são quatro e três Vocês tão vendo três Mas é que tá errado o relógio E olha aí Se você imaginar como é que tá Olha o céu Mas São Paulo não tem mais hora Pra trânsito Tá bizarro, cara Bizarro O único horário é de madrugada Não tem hora pro trânsito E também não tem mais verão, né Porque todo dia tá assim Ai, graças a Deus Ah, mas, gente Podia ficar uns diazinhos sem chuva também Olha, chegou coisinhas para Marcelinho O que seria isso? O que é isso, gente? Iiii Navio tilibins Aqueles, né? Não conosco Fingindo que não sabe de nada Oh Essa pulseira Vem uma cordinha de óculos Ai, igual a minha Igual aquela minha E o que será isso aqui? Essa pulseira Você não pode Esquecer Porque é a pulseira do navio Tá E aqui, o que será? Meu Deus O que? Não É um óculos igual a da Anitta Morta É um óculos igual a da Anitta Morta E aí, gente? Achei muito vibes Vamos mandar pra Davi Anitta Achei muito vibes Isso é igual a minha caixinha também Quer dizer, não sabemos mais qual é qual Porque os dois iam no nome do Marcelo Peraí Uma mão só é metícia É igual, só que o meu é amarelo Ai, eu amei Morta Marcelinho está arrumando os copos Que nós compramos Um super kit de copos no Caifur Desses copos legais aqui, ó Grandões Quanto a gente pagou? Quarenta reais? Quarenta reais Foi, quarenta reais Eu comprei um kit pra casa E compramos um kit pra cá Vem oito do pequeno E oito do maiorzão Achei bem maravilhoso Gente, o Marcelinho chegou com a macaca Cheguei arrumando tudo Lavei os copos Guardei minhas roupas Guardei tudo que estava ali pra cima Arrumei a minha mala Tirei as coisas da mala Fiz tudo isso Mas sabe o que é, gente? Se eu não faço isso Um ser humaninho Um blogueirinho Que vocês conhecem Ou que tem um nome assim Tipo estilo bifásico Uma coisa assim Fica bem cheia no saco Que eu não estou fazendo nada Então eu já cheguei E já fiz tudo Comenta aí embaixo Se eu estou certo Se eu estou errado Se tem assim Não tem que botar pra trabalhar Comentem, tá? E refrigerante Você tem zero de qual? Gente, seguinte Chegamos a uma conclusão Que é tipo Vou pegar leve Vou pegar leve Mas a gente está Uma semana do carnaval Que adianta Ficar passando vontade Tipo amanhã Pra emagrecer É meio quilo É, amanhã Eu quero ir um show Da preta Que eu ainda estou tentando Conversei mais sério Porque eu já contei com vocês Lá no começo desse vlog Ainda estamos analisando As coisas Não vou pra lá Pra não tomar Nenhuma cervejinha Vou tomar uma cervejinha Aí depois Vou ficar todos os outros dias Sem beber até o navio Porque não vou sair Mas Por que não comer uma coisinha, né? Porém Aqui nós vamos deixar Nosso compromisso Que Passando essa loucura de carnaval Porque a gente não vai ficar sem drinks Esqueçam que essa não é uma possibilidade Sim Nós vamos fazer dieta Porque nós temos uma viagem especial Que vocês só vão saber Lá pra frente Vocês não vão saber ainda Só em abril Se alguém tiver É Se alguém quiser comentar aqui embaixo Tipo Fazer um bolão Pra tentar adivinhar Pra onde nós vamos Comenta aqui embaixo Isso aí Quem adivinhar Vai com a gente Brincadeira Não vai não Vai não Então eu tentei adivinhar Pra onde a gente vai Então promessa Passando o carnaval A gente vai pegar firme na dieta Porque daí a gente vai Ter tempo hábil De pelo menos emagrecer Sei lá Dois quilos Até a viagem Porque daqui pra uma semana O que vai acontecer? Nada Então assim Lógico Não vou ficar tomando Um milhão de refrigerantes Amanhã vou tomar meus drinks E tarará Vou fazer a comidinha saudável Que eu comprei Porque eu amo comidinha saudável Sim Sou desses Marcelinho Você tá aprendendo a gostar também Gosta de mandioquinha Gosta de abobrinha Né? É Então a gente vai fazer Na quinta-feira É bom que amanhã A gente já deixa a Davi aqui dormindo E aí ela cozinha pra gente Na quinta-feira Pronto, resolvido Viu Davi? Se você assiste esse vlog Já tá tudo resolvido Você cozinha pra gente na quinta E é isso então A gente pediu uma pizzazinha Porque eu tô Tipo, além de tudo isso Eu tinha que ir lá Fazer a comida Terminar o que o Mar começou Só que eu tenho muita coisa pra fazer Eu tô aqui no computador Tipo, não consegui nem tomar banho ainda Vou agora tomar um banho rápido Pra poder continuar aqui no computador Cadê a salada? Então, gente Essa pizza aqui Ela não é fitness Mas ela tem uma coisa Que é mais ou menos fitness O manjericão A mussarela de búfo Marta Marcel fez uma propaganda Desse sabor da Dominos Ô Dominos Quando a gente sair da dieta depois Patrocina a gente Manda pizza pra nós De grátis Que a gente compra toda semana Praticamente Eu amo Pronto, já comemos Agora eu tô terminando de ver o vlog da Nina Aqui do Canadá Lá do Batom E vou editar esse vlog aqui Pra deixar pronto Porque ele só vai a hora amanhã Nos Javis 4 Quarta-feira Mas eu já vou editar ele hoje E é isso então Mores Eu vou terminar o vlog por aqui Foi um vlog curtinho Mas só pra dividir o dia com vocês mesmo Hoje não teve tantas emoções Mas amanhã Aguardem que amanhã é dia de bater pé no dia inteiro Pra produzir coisas pro navio Então a gente vai em todas as assessorias Escolher roupa Ver coisas Enfim Né mozi? É isso aí Então é isso Aguardem pro vlog de amanhã Beijo Tchau